Eu sou o papai. Vai, Cláudio já! Vai, Cláudio! Vamos lá, Cláudio! Vai, Cláudio! Aêê! 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 Vai, Cláudio já! Aêê! Aêêê! Aêê! Aêêê! Boa! Boa! Boa, Coruça! Ei! 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 Ei, Coruça! Bora, Pedro! Ei! Ei! Vai, vai! Ei! 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 Bora, Pedro! Ei! 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 Tá morrendo nos trás! Bora! Ô, Coruça! Ele tá cansado! Aí! Ei! 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 Ó, 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 ó... Ei! Ê! Ó! É, ó! É, ó! Ó, ó, ó! Ó, 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 ó! Um minuto distante. E alguns dos nossos patrocinadores, vocês estão vendo lá no telão, sabor da fruta.